E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como fazer um mockup sem precisar de computador com Photoshop ou CorelDRAW para isso. Vamos abrir aqui o nosso navegador. Eu vou estar deixando o link da descrição desse site, que é o 3dmockuper.com. Você clica no link que vai estar na descrição do vídeo, vai abrir essa aba aqui, essa página. E aqui é bem fácil. Depois que você fez sua arte da caneca, salvou nas dimensões corretas, basta você vir aqui em Browse Imagem. Clicando aqui você vai procurar a imagem, clicaremos nela e clicaremos em Abrir. Automaticamente ela abre aqui. Aqui embaixo tem essas setinhas para você girar a caneca. E aqui do lado direito superior você gira para cima ou para baixo para ficar mais focado a imagem. Vou deixar ela mais ou menos aqui assim. Ela já tem um brilho especial na caneca, como se realmente já tivesse a imagem estampada na caneca, sublimada. E agora você pode dar um play aqui. Dando um play, ela vai girar a caneca, vai ficar girando. Olha só, vou dar um play aqui. Esse site é totalmente gratuito, por enquanto. Não sei até quando ele vai ficar desse jeito aqui. Vou dar um pause aqui. Aqui do lado, aqui em cima no lado esquerdo, nessa imagem, é o plano de fundo. Você pode clicar aqui e escolher de sua preferência. Pode escolher uma aqui. Fica bem interessante, fica ao seu gosto. Mas eu vou deixar aqui ver o mesmo, a original. Aqui em cima, você pode trocar a cor da alça da caneca. Olha só, eu vou girar aqui para você ver dentro da caneca. Fica bem interessante. Mas as minhas canecas são com o fundo totalmente branco. Então não fica legal. Eu vou dar um play novamente para você ver como é que fica. É uma apresentação muito boa para você fazer suas propagandas de vendas. Vou dar um pause aqui novamente. Aqui embaixo, tem também as opções de caneca, squeeze, camisa e, se eu não me engano, aqueles copinhos térmicos. O mesmo procedimento. Basta você clicar em um deles. Aqui. E ele vai abrir essa abinha e você pode modificar ao seu gosto. Você clicando aqui em Capture, vamos clicar aqui uma vez, ele vai perguntar se você quer salvar essa imagem em GIF ou JPEG. Então, para você salvar aqui, para ver melhor, aconselho você girar ela aqui manualmente, colocar na dimensão que você quer. Aqui do lado também, você pode aumentar fazendo essa opção aqui. Deixar mais ou menos aqui assim, fica bem interessante. E você clica aqui em Capture e JPEG. Vamos clicar aqui em JPEG. Ele vai salvar aqui embaixo. Olha só, o download foi concluído. Vamos abrir aqui a pasta. E olha só. A imagem salva. Ele vai salvar com a sua marca d'água do site, mas isso aí você pode fazer um recorte, trabalhar em algum programa também online. Ou se você quiser deixar assim mesmo, fica ao seu critério. Tá bom? Fica bem interessante isso aqui. Vamos voltar lá para o site. Deixa eu só girar aqui. Caso eu queira colocar outra imagem, basta vir aqui em Browse Imagens, procurar novamente a imagem a ser colocada. Ficaremos em Abrir. E olha só. Vamos dar um play. Aqui só tem uma imagem. Porque como eu trabalho fazendo caricaturas em canecas, então fica... Eu coloquei só essa imagem aqui, que eu estou terminando ainda, na verdade. Então, quem se interessar em fazer caricaturas, é só entrar em contato comigo. Na descrição vai estar o link do meu Instagram e do meu Facebook para você entrar em contato. Tá bom? Bom galera, esse foi o vídeo aí. É um vídeo bem simples, mas que muita gente tinha dificuldades, né? Não sabe como utilizar o mockup ou até mesmo não tem os programas para trabalhar, para fazer a propaganda. E essa é uma dica bem interessante. Vamos colocar aqui uma blusa, para você ver. Olha só, cliquei na blusa, vai abrir aqui novamente. Ela vai começar a girar e eu posso dar um pause. A blusa está branca, eu posso também trocar a cor da blusa, aqui nas cores. Eu trabalho sempre com a blusa branca. Vou aqui em browser e imagem. Vou procurar a minha imagem. Lembrando que as imagens que eu estou trabalhando aqui, é em PNG. Tá? Ficar aqui que já lembro de abrir. Vou girar aqui a camisa. Aqui a gente pode fazer esse movimento na camisa, tá? Mas então é isso galera. O que eu queria mostrar para vocês é esse site aqui que eu gostei muito. Vamos abrir aqui esse último mockup aqui. O último dele, da lista dele. Vamos esperar abrir aqui. Abrindo aqui esse mockup. Como vocês podem ver, é aquele copo que eu falei, né? Copo térmico. E aqui o mesmo procedimento. Vamos aqui em browser, procurar a nossa imagem, ficaremos em abrir. E vamos dar um play aqui. E olha só como é que fica. Interessante. Esse mockup. Fica muito bom, muito bom mesmo. Bom galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos, comentem. Se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda muito, tá? Valeu. Fui.